As restrições para o período eleitoral entraram em vigor no fim de semana. Os prefeitos que irão tentar a reeleição não poderão nomear, exonerar ou contratar funcionários. A legislação eleitoral também proíbe a participação na inauguração de obras públicas. Desde o dia 30 de junho, emissoras de rádio e TV estão impedidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. As condutas vedadas aos prefeitos e vereadores que buscam a reeleição são para impedir que a máquina pública seja usada para obtenção de vantagens. Por aqueles que hoje estão nos carnes. Os candidatos serão decididos na convenção do partido, que ocorrerá a partir do dia 20 de julho. O prazo final será o dia 5 de agosto. O registro da candidatura vai de 6 a 15 de agosto, com julgamento em primeiro grau até 16 de setembro. Após o dia 16 de agosto, ou seja, fim dado o período para o registro dos candidatos, é que a propaganda eleitoral será liberada. Até lá, de acordo com o TSE, qualquer manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e gerar multa. Quatro dias depois, o TSE vai julgar o percentual de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. Isso servirá para balizar a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ou seja, se o partido tiver 50% de candidaturas femininas, por exemplo, vai ter que destinar 50% do recurso para mulheres. Mesma situação envolvendo candidatos negros. A verba pública será distribuída na proporção das candidaturas que vão disputar as eleições por aquele determinado partido. Entre 30 de agosto e 3 de outubro haverá o horário eleitoral gratuito. Já de 9 a 13 de setembro, o TSE divulgará a prestação de contas parcial dos partidos e candidatos. A partir de 15 de setembro, tem a divulgação de valores doados. É possível verificar junto aos registros do Tribunal Superior Eleitoral quem está doando para quem, quanto doou e etc. De 21 de setembro em diante, nenhum candidato pode ser preso, exceto se for pego em flagrante. O mesmo vale para os eleitores, mas, neste caso, a exceção se aplica apenas a partir do dia 1 de outubro. Passados os dois turnos das eleições, os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno terão até o dia 5 de dezembro para justificar a ausência. Enquanto os que faltaram ao segundo turno terão até 7 de janeiro de 2025 para fazer isso.